Ok, estamos aqui no Falcon BMS fazendo o teste de armamentos, vamos usar hoje a CBU-105, que é aquelas bombas de fragmentação. Lá no DCS World elas tem um efeito gráfico muito bom, aqui eu nunca tinha testado ela, como ela faz parte do novo armamento do Falcon que o pessoal do DCS vai lançar, vou fazer um teste nela aqui só para mostrar para vocês, não tem muita coisa a mostrar em configuração, eu já fiz um teste, mas mesmo assim vou mostrar para vocês, acompanhem aí. CBU-105, vamos lançar duas em um alvo só, por isso vamos dar a fazer a rampa aqui e depois vamos voar até o alvo, por isso essa parte de voar até o alvo eu vou ter de editar para ficar o vídeo mais curto possível, acompanhem aí pessoal. Ok, vamos usar a CBU-105 hoje apenas como um teste gráfico, viu pessoal, aí estamos ela carregada aqui, duas CBU-105, para lá. Vamos dar a partida da aeronave aqui só para não ficar uma coisa muito automática e depois vamos voar até o alvo. Uma parte da navegação até o alvo eu vou ter de editar para o vídeo não ficar muito longo, por isso acompanhem aí. É só chegar a manete um pouquinho aqui, que ele dá partida. Coisinha simples, todo mundo sabe da partida no Falcon MS. Lá vai. Beleza. 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 Ok, ok, ok. Apesar de não usar esse aqui, vou ligar só para o hábito. Só o sistema de navegação carregar aqui, INS, só um instante, umas luzes aqui no painel, e assumiu. Beleza, só aguardar um instante aí, senhores. Como o objetivo do vídeo aqui não é dar partida na aeronave e fazer teste, só esperar o sistema de navegação carregar aqui. Já já ele carrega, dá uma mensagem aqui na tela. Enquanto isso, vamos configurar o rádio, vamos usar o rádio UHF, que se eu não me engano é o COM2. Não, COM2 é o VHF. COM1. Beleza, vamos descer a setinha aqui. A frequência é 358. 358, 900, deve ser 90 aqui. Dá ENTER. Tá vendo esse texto vermelho aqui? Check in plane. As rodas da aeronave estão calçadas. No rádio, letra T. Número 8, o pessoal de solo lá tira os calços da roda. Vamos dar uma olhada lá fora. E aí 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 CBU 105. Tô dando a partida na aeronave aqui. Vamos decolar, ligar o armamento, vamos dar uma cortada no vídeo. Depois, quando chegar próximo do alvo, lançar as bombas. Se bem que eu fiz um teste já, não tem muito, né? A configuração básica, ela é só a altitude mesmo. A CBU 105 é para alvos, é... Alvos fixos, alvos parados, né? Então, se tiver um bom de neguinho ali, parado ali, onde a bomba tem que ter uma fragmentação muito grande, ela é beleza. Opa! Também que o rádio tá baixo. Só aumentar um pouquinho aqui. Agora sim. 5 E aí 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 Esse trying é bom assim baixinho filho E aí Quando você tá a partir daqui o pessoal de solo vive encher meu saco para lá E aí 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 O que que eu falei? De onde pra você decolar? O que eu falei? Ok, vamos decolar. CBU 105. Deixa eu ver, elas estão, eu coloquei dois, dois APOINT, mas não sei se eu uso os dois, senão o vídeo fica longo, eu vou usar só um, APOINT 15. Beleza, APOINT 15 à nossa direita. 84 milhas, é aquele centro de treinamento que tem aqui perto. Como a gente não vai subir muito, eu deixei ele aqui, beleza. Desligar um negócio aqui, luz de navegação, armamento. Não vamos usar laser, o APOINT já está selecionado. Só trocar essa cor do rodo aqui, ALT mais H. Esse é um pouco dos comandos de teclado que eu tenho de lembrar. Pronto, branco. Armamento AG. Beleza. Ó, aqui temos aqui a posição que você lança ela, uma do lado da outra, um atrás da outra, e uma num lugar só. É... Aqui é a altitude, aqui é o segundo. Eu já fiz uma alteração aqui. Nessa altitude aqui, que é de 500 pés, dá para destruir qualquer coisa de boa. Vamos ligar ele aqui. INT, significa que ela tem de carregar. Por isso vão ter de aguardar um instantinho aí pessoal. Como eu falei, essa parte do vídeo eu vou ter de cortar. INT, ele vai chegar até zero aqui, você quer ver? Olha lá, A10. Quando chegar no A1, aí ele zero. Por isso, aguarde um instante aí, eu vou cortar o vídeo aqui. Quando chegar próximo de A1, eu volto. Aguarda aí, já já volto. Beleza, beleza. Já estamos em RDI aqui, a arma já está carregada. Mas só para mostrar para vocês aqui, ó. Você vem aqui em CTRL. Aqui estão as configurações que não precisa mexer. Temp, altitude. Esse TGT, não me lembro. WD, SOD, também não. Nunca precisei mexer. Vamos colocar esse aqui em 600. Só para... Figurar ativo. 600 pés acima do alvo. As bombas de fragamento vão se abrir. Estamos a 40 milhas do alvo. Nós estamos carregando um... Um sensor de TGP. Por isso, vamos ligar ele aqui. Você tem de ver onde as bombas estão caindo, né? Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Opa! O que é que está de errado? 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 Você tem que selecionar o alvo também, igual na bomba laser. Olha lá, TV Point. Agora sim. O que é que está de errado? 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 Vai cair a bomba de fragmentação bem em cima deles, beleza, beleza, tudo ok, a setinha já chegando aqui, se prepara aí para o lançamento. Cebu 105, não vi muita coisa aqui, além da configuração simples ali não, viu, não tem muita coisa a mostrar não, desculpa aí pessoal, é só selecionar e lançar bichinha, é que eu não tinha feito ele, mas como ele será um dos armamentos que estará lá no DSSword, resolvi colocar ele aqui, vai descer. Para não perder tempo eu lancei as duas, senão a aeronave vai ficar desbalanceada aqui. Enquanto isso a gente diminui esse zoom aqui ó, e fica só observando, vamos diminuir aqui, beleza, aqui dá para ver, deixa estabilizar ali, enquanto isso a gente fica de olho aqui, vamos reduzir isso aqui também. Olha lá, um ângulo bem aberto, para vocês verem as bombas caindo aqui. Olha lá, tem três carrinhos lá, olha lá, viu, olha lá o segundo. É preciso explicar se alguma coisa foi destruída ali? É ruim hein? imagem térmica. Tv. Vou ver se eu faço um vídeo, não sei. se um assinante do canal pediu, quais são os controles principais que você usa para usar como armamento no falco. Ó, não existe principal não, são todos. As duas mãos aqui sempre fica ocupada, por isso são muitos controles. Observe lá que só ficou um buraco, ó. Os gráficos do decesso, o ódio ruim que está até nesse aqui ó. Quando algo é destruído no solo, olha lá, fica um buraco feio no solo. Em vez de você ver os carrinhos pegando fogo, olha lá, só ficou um buraco. A loja é esse aqui nesse teatro aqui europeu, né? Entenderam, pessoal? Coisinha simples, né? CBU 105, não tem muito segredo não. Seleciona e lança as bichinhas. Valeu, fui! Tchau, tchau.